Você sonhou com varrer, faxina ou algo nesse sentido? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco? Diz o seguinte Boa tarde, sonhei que varri a porta do meu vizinho Recolhi as fezes de um cachorro Gostaria muito que fizesse uma interpretação desse sonho Agradeço Bom, quando nós vemos uma porta em sonho Em alguns momentos o quadro da porta se destacando Vai representar um portal interdimensional De onde outros seres podem estar trafegando pela terceira dimensão Pelo planeta Terra onde estamos Então, quando você está varrendo Essa porta lá do vizinho E você também recolheu as fezes de um cachorro Então você está resolvendo as coisas Mas como você estava na casa do vizinho Você está atuando positivamente na comunidade Você está contribuindo com terceiros muito positivamente Você está sendo uma pessoa filantrópica Altruísta O seu espírito é comunitário, é cristão Porque suponhamos que você estivesse varrendo um portal Que aquela porta do seu sonho representa um portal Então, as suas ideias religiosas O seu ponto de vista, a sua sabedoria Está vindo muito a somar Para pessoas ali que Se avizinham com você Pode ser no trabalho Pode ser na própria comunidade Mas É muito positivo esse sonho Porque quando você está varrendo Você está resolvendo Então você tem um alto grau de discernimento E uma visão De pelo menos 360 graus Você quer o bem nem só para si Mas quer para os demais também Você só fica em paz Quando os demais do seu entorno Estão em paz também Você é uma pessoa bondosa Com você o egoísmo não tem chance nenhuma Então quando você varra a porta do vizinho Você está ajudando as pessoas A andar no caminho certo Na coerência Naquilo que é bom Porque limpeza Em sonho É muito positivo E essas fezes de cachorro ali Representam a mesma coisa Você está resolvendo Está desocupando Se você tirou as fezes do cachorro ali É porque estava Em local inadequado Então você está na vida desperta Ajudando uma ou mais pessoas A pôr o pingo no i A acertar na vida A limpar E a andar como gente limpa É muito positivo Tá Mas ele é um sonho que Do meu ponto de vista Ele está falando mais Da formosura espiritual Da sua pessoa Tá Mas é bom Quem sonha que está Resolvendo ali fezes Pode ser de animal Pode ser de gente Está removendo fezes Está limpando Está varrendo Está fazendo faxina Está procurando assertividade na vida Coerência Retidão É pessoa que busca crescimento É pessoa que tem consciência De que é preciso andar direito na vida Para que as coisas Venham a Trazer prosperidade e harmonia Para a vida da pessoa Então é um sonho que Sonhar com as fezes do cachorro Ali como você tirou Você acredita que Na vida de uma ou mais pessoas Ali com quem você lida Há desordem Do seu ponto de vista As coisas estão fora do lugar Ou estão sendo postas No lugar errado E você ajuda Pessoas do seu entorno A ver O ponto de vista verdadeiro A discernir Aquilo que é falso Daquilo que é verdadeiro Você é uma pessoa muito É Você é uma pessoa muito espiritualizada Né É um sonho muito positivo Aqui embaixo Na descrição deste vídeo Eu tenho um link Que leva você Para uma página minha No Blogspot Onde todos os meus vídeos Estão em ordem alfabética O que facilita a sua pesquisa Porque torna a sua busca Bem ágil Bem prática Você visualiza com facilidade Assuntos importantes Nem só acerca de sonhos Mas também acerca de expansão Da consciência Desenvolvimento interior Arquétipos Entre muitos outros Obrigado por seu like Se inscreva no meu canal E ative o sininho Para me seguir Porque quem me segue Segue o bem E bote um sorriso largo No seu rosto Porque se você chegou No meu canal É porque você Vocês são Os sonhadores mais amados Da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre Com muito, muito amor Muita gratidão mesmo Por assistir aos meus vídeos Obrigado por assistir aos meus vídeos Obrigado.